Vereador presidente, é importante a gente resgatar. Parabéns também ao vereador Rafael por essa iniciativa, quando ele nos procurou para assinar esse requerimento. Porque a importância, né, vereador Rafael, que estava nessa oportunidade que eu estava, fazia parte do governo Alceu, quando houve várias negociações com o governo do Estado. Quando eu estava ocupando a Secretaria da Habitação, porque houve várias reuniões, não foi uma, foi várias. Quando o governo esteve aqui em Caxias, foi que havia essa possibilidade, esse sonho de Caxias e da Maesa ser nossa. É esse que eu tenho, é esse que eu lembro de Caxias. E aqui a casa assumiu bastante, principalmente pelo vereador Jaiso, quem lembra é o vereador Jaiso. Então, assim, e o vereador Rafael tem sido incansável nessa luta. Então, a importância desse, da Maesa, como o vereador da Ambrós fala, o vereador Tuígo falava isso, a questão do mercado público. Então, assim, a importância, e eu quero resgatar a questão dos trabalhadores que viveram ali, quantos trabalharam anos e anos na Maesa. Então, a importância desse resgate, então, para nós, quando o governo Alceu assumiu, se desse continuidade, a gente sabe que esse baque que teve em Caxias, naquele período ali, né, do governo Guerra, se não, hoje, a Maesa seria outra Maesa. O vereador Felipe estivemos junto lá na, com a procuradaria do governo do Estado, conversando, para que isso acontecesse, né. Então, eu vejo, retomando, em começo de governo, governo, do governo Adiló e Paula, né, essa retomada, porque o governo, tanto o Adiló como a Paula, bastante ativo, bastante presente nesse debate. Então, creio que aí, logo mais, nós vamos estar, a Maesa, de fato, vai ser entregue à comunidade, que a comunidade tanto sonha. Então, e com os debates para, da forma que vai ser usado. Parabéns, e é isso, voto favorável, senhor presidente.